Quando eu cheguei para celebrar a missa, os mesques, uma delicadeza, me deram este lindo arranjo, um buquê de flores. Sabem eles, porque para mim tem cheiro de céu, mas eu lembrei do Papa Francisco, os irmãos sabem, toda vez que ele vai viajar, antes de ir, ele vai a Santa Maria, Maria Maggiore, levar uma flor para Nossa Senhora, e quando ele põe os pés em Roma, ele também leva um outro buquê. Eu não fui viajar, eu não fui para, geograficamente para outros países ou cidades, mas eu fiz uma viagem, uma viagem no meu interior, do tudo para o nada, uma viagem que Maria me acompanhou, cada dia, cada revolta, também cada lágrima, porque eu sou humano, e eu quero oferecer a Nossa Senhora e dizer, mãe, eu te ofereço, e eu diria que eu não volto, não estou voltando, porque eu nunca saí daqui, e você nunca saiu de perto de mim, é teu. Mãe, oh Mãe, cubra-nos com o teu manto, e nem um dardo inflamado do mal, nos anxingirá, pode cantar mais forte. Mãe, oh Mãe, cubra-nos com o teu manto, e nem um dardo inflamado do mal, nos atingirá. Mãe, mun humano, milIhâ, e nem um dardo, onde coveram-nos com o teu manto, e nem um dardo, as befasasas de asfixões, e nem um dardo forte! Ei, quem surge, tudo bem baixo! Obrigado.